A Ryanair reviu em alta as previsões de lucros para o ano fiscal que termina em março. A maior companhia aérea de baixo custo na Europa deverá obter resultados na ordem dos 540 milhões de euros, bem acima dos 490 a 520 milhões que tinha estabelecido como objetivo. A melhoria nas estimativas fica a dever-se ao aumento da procura, que cresceu 8% no último trimestre do ano passado.